Quero você, como eu nunca quis alguém Amo você, nunca, nunca amei ninguém Pra você, para ali a nossa, era pra ser brincadeira Pula, 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 se agora que você Você pegou contados meus amigos Que a cada dia faz uma sequência Era só uma aventura, mas sem você não passa sentido Eu te queria só por um momento E o que eu não fico, aconteceu comigo Já paro de pensar em você, só quero você Estou a ponto que eu disse, não vou te perder Mas acho que nunca se te conhece O que eu estou sentindo De isso que eu não vou ser, eu estou sempre sorrindo Quero você, como eu nunca quis alguém Quero você, como eu nunca me enriquei Nunca me acer, que eu posso ficar sem mim Só quero você, e sinto em saudades em mim Viva a cabeça! Já paro de pensar em você, só quero você Estou a ponto que eu disse, não vou te perder Qualquer sublinha, sente com ninguém O que eu estou sentindo Descubri que é por você, estou sempre sorrindo Quero você, como eu nunca quis alguém Amo você, como eu nunca me enriquei Nunca percebi, que eu posso ficar assim Só quero você, e sinto em saudades em mim Quero você, como eu nunca me enriquei Quero você, como eu nunca me enriquei Quero você, como eu nunca me enriquei E sinto em saudades em mim Aleluia!